Tá, vamos lá, vou te passar hoje os top 3 melhores heróis de cada lane aqui no RONOF KINGS BETA TEST Vamos começar aqui pelos tantes barra suportes, vamos falar do Zenfay Que hoje é o herói que tem mais vida dentro aqui do RONOF KINGS E também é um dos heróis que tem mais defesas no RONOF KINGS Ele tem um bom gauge, ele tem uma bela ultimate e tem muito controle Então pra você que joga de tanque e suporte nessa posição que é muito interessante Tem um herói que tem um sustain bem interessante, Zenfay é uma ótima saída Outro herói que eu acho muito bom, tem muito sustain, muito controle E que tem uma das melhores ultimates de tanques é o nosso querido LAMBUR Ele é um herói muito bom, muito fácil de jogar, ele tem um engage também muito bom Ele tem a habilidade dele que dá um breto na rapaziada, que dá um controle muito bom E a ultimate dele pra mim é uma das mais interessantes, como eu já falei né Eu gosto realmente muito dele, ele pra mim junto com o Zenfay são sempre metas A gente que tá disputando alguns campeonatos e a gente sempre... A gente que tá narrando alguns campeonatos, a gente sempre tá vendo esses heróis como Zenfay e LAMBUR Ele tá sendo muito escolhidos, tá? E ele é muito bom porque ele dá um pouco de shield Ele também levanta os adversários na sua ultimate, tem um empurrão na sua sigla mobilidade E ele é muito bom Se a gente passou dois heróis de conteúdo, seria também interessante a gente passar um herói pra mim Mas o Zenfay é um dos melhores, se não o melhor herói pra limpar, né? Ele tem a limpeza ali global, né? Ele é o único herói que tem essa passiva Porque a passiva dele, quando está em devaneio, Zwangsir remove e se torna imune a todos os efeitos de controle sobre ele Ganhando 15% de redução de dano e aumentando a velocidade de movimento em 15% por 2 segundos E ele é muito bom por causa disso, porque diferentemente dos outros dois que dá muito controle e é muito sustento Ele não tem tanto sustento assim, mas ele dá muito dano e tem essa limpeza que cauteriza muito os outros dois, né? Além também que ele, quando ele entra em devaneio, ele solta uma boleta em direções especificadas Que dá um dano bem interessante e dando lentidão, né? Isso é muito, muito, muito bom para esses heróis E ele é um herói e o único herói que é o counter natural desses dois tanks anteriores que a gente falou Se a gente falou dos tanks também, a gente tem que falar dos ADCs, né? O Fang Premium hoje é o melhor ADC É uma ADC bem versátil, que dá para ser usado tanto na botlane quanto na jungle, tá? Então, só por causa disso, eu acho que ele tem que ser a sua melhor escolha E a única escolha, se você quiser pegar um herói para ser main ainda mais na ultimate Eu gosto muito da passiva dele, porque ele ganha um dano real de 10% adicionais a sua delineiros, tá? E uma herói que tem um dash, então, é ADCs que tem um dash e muita mobilidade bem fixe O jogo é muito bom Ele causa uma explosão não importa e tem um late game muito forte A outra DC que eu gosto muito é essa coelhinha Gonsumi Ela é muito boa Eu falo com um rapaziada que eu vou chamar ela de Rata Porque quase ninguém consegue pegar ela, né? Porque além dela dar dano físico, ela dá dano mágico graças a sua passiva, né rapaziada? Porque a passiva dela, ela dá 80% de dano no ataque físico E também dá dano mágico aos inimigos próximos e aplica marcas nele O próximo ataque básico, depois da habilidade ao retorno do guarda-sol Concederá ela um ataque básico adicional, causando 30% de ataque físico e de dano físico E ela é muito boa, tá? E se você usar a habilidade novamente, vai levar você de volta para a posição do guarda-sol Quando ela estiver segurando o guarda-sol, sua velocidade de movimento aumenta em 50% E o intervalo de ataque é base reduzida em 20% Então, ela é muito boa, ainda mais que esses punks que a gente recomendou que tem um único controle É muito bom ter heróis que ficam fugindo deles com grande facilidade Outro para não perder muito tempo que eu gosto muito e quero muito colocar nessa lista aqui É a nossa querida Eren Eu gosto muito dela, poderia ter falado aqui da Lei de Sul Mas é outra que tem uma passiva muito boa E ela é a ADC mágica, né? Porque os ataques básicos de Eren causa 150% mais 20% de ataque mágico E ela também dá 150% de dano mágico Concede a energia a ela E quando essa energia está completa, Eren pode usar ela para voar rapidamente Lembrando que é aquilo que a ADC consegue fugir facilmente dos seus tanques inimigos, né? Além disso, o primeiro ataque básico é melhorado Causando 150 de dano mágico, mas 30% de ataque mágico ao seu primeiro inimigo atingido, tá? E Eren pode converter 100 de ataque mágico em 1% de chance crítica Então, ela é uma ADC maga É uma ADC que dá dano mágico E ainda consegue converter esse dano mágico em dano crítico, mano Então, ela é muito completa Falta que eu gosto muito, muito, muito da sua ultimate, né? Que ela consegue lidar alguns disparos contínuos, né? Um disparo mágico que é muito bom E ela é uma ADC bem versátil Ela flutua Ela consegue ser uma que vai conseguir sobreviver Sem ficar dependendo muito dos tanques Por isso que eu preferi colocar ela em vez de colocar a lane Continuando aqui Quero falar agora dos mid lanes O mid é uma lane mais fácil de criar o meta É lógico que você já vai imaginar que eu vou colocar Aquele herói que todo mundo ultimamente está odiando muito Que é o Zoeyu, né? E hoje é o mago mais forte que a gente tem É o mais fácil de se jogar E que está dando muito dano por causa dessa ultimate, né? E da sua passiva Contaques básicos dele Ele ganha de 7% de ataque mágico E ele deixa uma marca, né? E essa marca vai queimando uma rapaziadinha Além da sua ultimate Que ele pega aquela... Que ele fogarando uma rapaziadinha Ele tem também sua segunda habilidade Que ele deixa a marca de fogo em unção Causando lentidão e inclinação E também tem essa primeira habilidade Que ele dispara chamas em direcência específica Dando 40% de dano mágico E também deixando seus inimigos atordoados por um segundo Então ele é um mago muito completo e muito bom A gente tem também outro que eu gosto muito E um dos poucos magos que podem ser Feitos na Midlane Que é o Codemindo, tá? Pra quem lembra do Codemindo Ele é tipo Tullin É lá do Arena of Velen Então ele é muito bom Ele tem aquela passiva antiga do Tullin Que acertos de habilidades Acumulam marcas aos inimigos E em 5 cunos E as orbles são invocadas E atacam algos próximos Automaticamente Causando 135 de dano E 25% de ataque mágico E isso é muito bom Fora que a ultimate dele É disparar uma bomba espiritual Que dá dano mágico E se você pegar uma assistência Ou uma kill Você tem o cooldown reduzido em 80% Então se você pegar ali Várias kills Ou várias assistências Você consegue pegar Até mesmo 5 ultimate Dentro de 15 segundos Então é muito bom isso Pra um herói que pode ser feito Na jungle E pra fechar aqui A nossa lista dos mais fortes No midlane É logicamente Eu não poderia esquecer de colocar O Gaudian Lee Que é um mago Que tem um ultimate muito bom Que é uma passiva muito boa, tá? Além dele dar lentidão Dá muito dano Pra mim ele tem uma das melhores Ultimates ali na UTF E dá que ele não tem um grande sustento Ele tem um monte de dano Um absurdo de dano Então a sua ultimate em área Com seus danos em áreas E com a sua lentidão Tem um kit de habilidades Muito boas E muito interessante O lanme kit de habilidades Muito boas E muito interessantes Eu vou pular aqui pra midlane Eu vou pular aqui pra jungle lane Porque eu quero falar muito do lan E principalmente O lan ele tem um kit de habilidades Muito boas Mas o lan é muito 0,8 Você pode saber jogar muito com ele Mas ao mesmo tempo A rapaziadinha Pegue ele com as calhadas com o lan Ele é um herói Sim Apesar de ter um demo Absurdo Ele cai muito, muito No late game Tá bom? Ele cai demais Na late game E isso é um grande problema Do nosso querido lan Infelizmente Ele cai muito no late game Eu não tenho muito Que a gente possa fazer Em relação a isso, tá? Tentar trabalhar o late game Do lan Para você conseguir ser um bug O poder de lan É muito importante Mas saiba que se De lan Você constrói a vitória Para o seu ADC Então você vai farmar Fazer o objetivo Para entregar Um early game Muito bom É um late game Muito bom Para o seu ADC Ou para o seu mago Falando A gente falou Que tem um late game Um pouco mais baixo Que tem um late game Até um pouco melhor Que a Nahoriyu Ela que é o kickback Do nosso querido Arena Povelo Ela é muito forte Ela tem um engage Muito bom É muito bom Pegar aquelas magas Com culvinhos fáceis Tipo a Angela E a Dade Por causa que ela consegue Pegar essas magas Bem lá atrás do TF Bem lá atrás do TF Consegue surpreender Se não deixar a marca dela Com a primeira habilidade Ela consegue dar mais dano ainda E ela tem um fator muito bom Que a sua ultimate Tem um cooldown muito baixo E isso é muito bom A ultimate dela Tem um cooldown de 12 segundos Começando E acho que pode cair Até com as 7 segundos Se não me engano Tá Outro Para finalizar os 3 aqui Da jungle Que eu gosto muito Eu fiquei muito em dúvida Entre a Jing E o Kai Mas como a Jing Tem Ela é um pouco mais difícil De se jogar Tá Eu poderia ter colocado A Jing Que também é um pouco Mais difícil de jogar A Jing É lutadora Ela é um pouco mais difícil De se jogar Eu preferi colocar um Que tá muito forte E fácil de se jogar Que é o nosso querido Kai E a Emily Do nosso querido Arena Ó que belo O Kai Ele tá com muito sustento Muito dano Tem um engage muito bom Tem uma ultimate muito boa Consegue fazer qualquer objetivo Tranquilamente E ele pra mim É forte no early No mid E no late game Se você quer um cara Que é mais completo E também dá pra ser feito Na top lane Se caso alguém roubar Sai jungle O Kai É uma das melhores opções Pra você jogar Dentro desse jogo Tá bom E eu não poderia Finalizar sem ele E praticamente Foi essa a lista Rapaziadinha Minha câmera é dombizinho Vocês podem ter parado Que ela travou no meio Do vídeo Então Vou finalizar assim mesmo Muito obrigado Pra quem vendeu aqui Deixa os seus comentários Aqui Sua opinião Sobre essa listinha Que eu passei aqui Se inscreva no canal Se for inscrito Deixa o seu like Comente aqui Compartilha esse vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau E eu fui